Olá meus amigos, minhas amigas vamos agora acompanhar mais um vídeo legal vamos trocar aqui essa uma pia de lavar roupa então vamos lá para o vídeo, acompanhá-la vamos arrancar toda essa aqui e vamos instalar outra maior aqui com três cubas duas cubas redondas e uma cuba de lavar roupa tá bom? Vamos lá para o vídeo olha só, levantamos as paredinhas no nível, certo? colocamos tijolo, areia, nivelamos com areia e agora vamos fazer ali uma pedrinha com ferro, cimento tudo no nível, bonitinho, vamos lá olha só, aqui depois de pronta a pedrinha a gente colocou ali uns calços para calçar o meio da pia que a pia é grande ali começamos as paredinhas dividimos aqui o meio certinho calçamos com tijolo para fazer a lajinha, gente não tinha tábua, né? aqui na roça aqui não tem muita tábua não olha só, minha gente aqui é uma pia de três cubas essa aqui é a cuba de entergar roupa, certo? então aqui, gente como ela é muito grande e às vezes pode vir algum balde de roupa pesada aqui a minha tia pediu para ele fazer um reforço e aqui a gente fez um pilhazinho o que é que acontece? eu peguei, fiz aqui essa base aqui para guardar sabão essas coisas aqui, certo? depois vai na porta aqui na frente e aqui eu coloquei um fiz a paredinha aqui embaixo coloquei a laje aqui eu coloquei uma coluna o que é que eu fiz? coloquei uns tijolinhos deitados ok? em pé, certo? enchi com cimento coloquei dois ferrinhos para ir até aqui essa base para segurar então aqui, gente eu já fiz tudo aqui, ó aqui eu cortei um centímetro para chumbar na parede essa parte aqui, gente a parede vai segurar e essa aqui, gente é só a punha de apoio o que é que eu fiz? aqui está solto ainda, ó aí, ó aqui eu fiz a punha de apoio coloquei massa e hoje eu raspei com a colher certinho e aqui eu vou por argamassa então é só vir encostar certinho aqui, ó que já está colocada esse apoio aqui no meio é difícil ver esse apoio geralmente o que segura essa pia aqui é o gabinete vem aqui por baixo que segura, sabe? aí esse apoiozinho aqui, gente é aqui para a coluninha para segurar uma força a mais tá bom? então isso aqui vai ficar legal aquela parte lá depois vai no canamento vai no azulejo aqui agora eu vou rebocar essas partes aqui após rebocar eu já regulei tudinho bonitinho aqui, ó aqui você vê que está passando aqui só a colher aqui está encostada então aqui eu passo o argamassa e colo em cima lembrando essa aqui é só uma coluninha de apoio, gente para ajudar essa pia vai todinha apoiada nas laterais aqui essa parte aqui o reboco embaixo ou o azulejo no caso aqui nós vamos passar só uma tinta legal borrachada certo? mas quem vai para o azulejo o azulejo que segura no caso aqui aqui eu vou fazer aqui todo o peso aqui vai no reboco cortei um centímetro do reboco e vou chumar bonitinho para quando vir um peso o reboco segurar então agora eu vou rebocar e vamos que vamos olha só primeiramente eu estou aqui rebocando aqui as paredes aqui foi para se dar uma chanfrada a moeda cuba da filha mas aqui como eu falei aqui é a vantagem que com essa bucha aqui eu já vou aqui olha só já vou arrumando bonitinho aqui olha só só faz isso aqui olha como é fácil aqui a gente aqui é tudo improviso também não tem ferramentas que é na roça que está molhada que eu fiz ontem tudo molhado então não puxa rápido então vai aqui falta um buraquinho depois eu vou tampar e vou só nesse ritmo aqui até ficar retinha depois vocês vão acompanhando aí que vocês vão ver até o final não desliga não vocês vão chegar no final tá bom e aí Vamos lá. 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 Aguardo.